Aleluia, que palavras preciosas. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção dos senhores, eu tenho aqui um pronunciamento que eu precisava que todos ouvissem, para que ninguém saia daqui, irmãos, enganado. Eu recebi aqui uma pergunta, e eu vou responder. Pastor, por favor, responde porque os pastores da nossa convenção, isso os deputados federais, votaram no presidente Temer. Aqui no momento não é político, mas eu vou responder. Meus queridos, todos nós brasileiros que temos interesse pela nossa pátria, acompanhamos minuciosamente a administração do nosso país. Isto é uma obrigação, especialmente daqueles que têm maior responsabilidade com o povo. Pois bem, e todos nós também acompanhamos a campanha feita pela imprensa, irmãos, diante do quadro político que aí está. Pois bem, e, meus irmãos, eu, acompanhando as coisas mais de perto, aquele cidadão que fez uma acusação pesadíssima contra o presidente, não sei se os senhores sabem, mas ele é dono de uma das maiores empresas frigoríficas do mundo. Mas ele tem como sócio uma pessoa muito pertinho do governo passado. Então há o interesse político muito grande daquela turma que destruiu o Brasil, que elevou o Brasil ao estado que nós estamos aqui de chapéu na mão. Irmãos, aquele grupo que destruiu o Brasil, irmãos, que aí está, trabalhando para voltar para o poder. O momento era esse. Se votar no Temer, os deputados federais, pastor, o que é que nós fazemos? Eu disse, se vocês votarem no Temer, muitos irão dizer que vocês receberam dinheiro. Vocês são crentes, não podem e nem devem sujar as mãos, mas se vocês votarem contra o Temer, vocês estarão contribuindo para a volta daquele grupo que destruiu o Brasil. Eles estão aí doidos para voltar. Aquele grupo que é a metade. Quem não está com a coleira no pé em casa, está preso. Isso aqui é a verdade. Essa é a pura realidade. Então, meus queridos irmãos, eu disse para aqueles irmãos, eu disse, olha, nós não podemos colocar a mão no fogo se Temer deve ou se Temer não deve. Isso é problema dele. Que ele vai responder quando sair do governo. Quando ele terminar o governo, a justiça vai cobrar dele. Porém, amados, desestabilizar agora, irmãos, é jogar o país mais no fundo do poço do jeito que está. Com certeza, porque o desejo daquela gente era levar o Brasil da situação que está a Venezuela. Esse é o propósito. Era levar o Brasil numa situação que não sabem, que mesmo nessa situação da Venezuela, há poucos dias, foi aqui um grupo de um determinado partido político, foi à Venezuela para se solidarizar com o governo que ela está, naquele estado de miséria que ela está. A imprensa publicou, vocês viram isso aí. Pois bem, e nós, na responsabilidade que temos, que amamos o nosso querido Brasil, não podíamos votar para a volta daquela gente que destruiu o nosso país. Eu disse aqui, os senhores lembram-se quando, no dia da posse, no dia da nossa convenção da posse dos senhores, estava conosco aqui o ministro das finanças, o ministro Meirelles. Eu chamei de um canto ali, lá embaixo, só nós dois, nós conversamos um pouco com ele. Eu disse para ele, eu disse, ministro, o presidente Temer, não sei se é santo ou se é problema dele, porém, amados, é o homem certo para o lugar certo do momento certo. Por quê? Ele não tem nenhuma pretensão política no futuro. Ele está queimado com o povo. ninguém vota no Temer, é claro, está queimado com o povo. Mas ele é o homem certo para tomar as medidas amargas que o Brasil precisa. Ele não tem compromisso pensando em fazer bem feito para votar amanhã para o poder, não. Mas ele precisa tomar medidas amargas que o Brasil precisa e é para este momento. Os irmãos sabem que tem aí algumas dessas reformas fazendo aí, dessa lei do INSS, que ali é uma miséria. Eles têm que arrumar esse negócio. A casa está desarrumada porque o buraco foi muito grande. A desestabilidade financeira do Brasil é tremenda, tremenda. Começou a melhorar um pouco o dinheiro começou a desolá-lo em mãos de maneira de votar contrário para desestabilizar o Brasil. Por quê? Se os senhores acompanharam porque eu acompanhei, voto por voto, quem votou a maior parte foi aquele partido que destruiu o Brasil somado com seus adeptos. Eu não vou citar aqui o nome de partido porque não tem nada a ver com esse negócio. Nosso negócio é Bíblia, é outra coisa. Porém, eu estou respondendo aqui a essa pessoa e eu quero dizer para esse mundo que me perguntou, eu assumo a responsabilidade de ter mandado os nossos deputados federais votar no tema. Fui eu que mandou. Eu, vai com eles e disse vocês não votem porque vocês vão tirar esse homem agora vai destabilizar. Vão fazer uma eleição já. É o que está aí que eles querem. É uma eleição já que vai ganhar. É o que está aí. Então, direta já. É voltar ao Brasil e entregar na mão dessa gente. Foi por isso, pensando no Brasil, não tenho nada com o presidente Tema, nunca lhe pedi um favor, nem a ele, a nenhum político, graças a Deus. se tem alguém aí, irmãos, emaranhado com outras coisas, os senhores podem dormir tranquilos, pastor José Huerto, Convenção Geral, com Fladesco, Belém, nós nunca recebemos um centavo dessa gente, temos a nossa cabeça de pé, glorificado seja o nome do Senhor. De maneira que, do Eta assumiu, aqui está o tesoureiro da Convenção, saibam disso, que o Senhor vai ver lá a nossa contabilidade. O Senhor, agora é muito tempo da contabilidade. Pois bem, nós não temos nenhum compromisso com nenhuma dessa gente, graças a Deus. O meu compromisso, irmãos, é olhando para o Brasil, é olhando para milhões de desempregados que aí estão, é olhando, irmãos, para uma dívida tremenda que nós temos, uma situação que estava caminhando, era na verdade muito difícil. Mas, a resposta está dada, foi por isso que eu mandei, estou falando aqui de alto e bom som, alguém pode ter gravado, pode gravar, para mim não me importa, só quero que se saiba de uma coisa, oremos pelo Brasil, e é momento de trabalhar. Vamos trabalhar, orar pelo presidente, e por aqueles que governam. Com certeza, Deus que é bom. mensagem linda, a última mensagem, irmãos, somou-se com tudo que já ouvimos esta manhã, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E cremos que Deus irá continuar a abençoar o Brasil.